Agora os senhores vão me dar licença, eu vou abrir o coração para falar com a alma brasileira. Não haverá nesse mundo uma só pessoa que não se sentiu ferida e humilhada ontem à noite com a nefasta atuação do juiz paraguaio que alijou o Corinthians da Libertadores. Mas o que se viu no final enche de orgulho esta nação. O jogo ficou de lado, os gols roubados, os pênaltis não marcados, a bola, a derrota, o juiz. Nada disso teve importância. O povo ficou de pé para cantar seu hino e aplaudir seus ídolos. Foi a mais fascinante demonstração de maturidade e grandeza. Ali estava uma nação vitoriosa e altiva, totalmente despreocupada com a derrota que acabava de acontecer. Como que dizendo? Pode levar o título. Ele não nos faz falta. A vida continua e estamos cobertos de história. São 102 anos de tradição. Mais de um século de história. O ano é? O ano é?